Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De The Legend of Heroes Trails of Cold Steel para episódio de número 104 E bem, vamos retornar para Legrand para relatar ao Toval Todo o que pudermos Então e aí Chegou rapidinho, opa Hã? Algo parece estranho aqui, a cidade geralmente não é tão barulhenta Hã? Parece que há um barco no pier Mas quem usa aquelas pessoas em volta dele? Soldados? Parecem como soldados de um dos exércitos provinciais Certamente parece isso Branco e roxo Me lembra daquelas cores em Henglar Acredito que a combinação das cores representa o exército provincial Lamar Mas Lamar é lá do poço do império Que negócio eles tem que seu exército provincial aqui em Legrand? Ei, parece que você voltou Toval Tem alguma ideia do que está acontecendo? Palavras na rua são o que eles pediram? O liner Eles Eles Requisitou Sei lá Eles pegaram o cruzeiro De algum lugar bem afastado E é por isso que estamos vendo o exército provincial de Lamar e não Sutherland E ainda é meio misterioso Aparentemente, entretanto, algum grande nobre está visitando o Visconde Conforme falamos Outro nobre visitando o meu pai? Quem poderia ser? Isso é um pouco preocupante Hum Bem, se está curioso, por que não vão dar uma olhada a vocês mesmos? Desde que retornaram da rodovia Significa que tomaram conta do monstro, não é? Bem, isso é verdade Na verdade, havia algo que queríamos perguntar a você sobre isso O grupo deu uma leve descrição do monstro que eles lutaram para o Toval Um monstro mecânico, você diz? Toval? Você tem alguma ideia do que ele pode ser? Bem, não tenho certeza Mas eu acho que eu teria que dar uma olhada no que restou dele só em caso De qualquer maneira, bom trabalho lá fora, pessoal Aqui está a recompensa Eu deixarei checar o que está acontecendo na mansão do Visconde para vocês Ele definitivamente parecia que sabia algo que não sabemos Bem, por agora não há dano em deixar o assunto a ele Certo, deveríamos ir ver o que está acontecendo na casa de Laura Concordo Ok Bem, vamos ver se já está liberada a quest Que eu acho que não, mas... Exército Exército Crewman Crewman Bem, atrás não tem nada, né? Ali tem até as duas crianças ainda Julien Carno Hum Bem Bem Se for o pai do Dioz eu vou dar tanta risada, velho Mas não é pra ser, né? De outra província Não faria sentido ele estar com esse pessoal aí Ah Ei Aquilo não é Ué Não há necessidade para ser tão apressado Pelo menos dê minha proposta a algum pensamento Sua participação iria adicionar um Grau a mais de prestígio ao nosso encontro Eu meramente sou um Lorde de uma região rural Certamente você overestima a importância de minha presença Um homem que va... Ah Quanto vale um homem não é decidido por ele mesmo Mas por aqueles Que ele cruza Braços Enquanto eu tenho certeza que você entende Eu aprecio que você não fizesse nada para causar um conflito desnecessário Eu não tenho certeza de dar um treino de combate ao exército imperial É algo que você queira fazer também Depois de tudo nenhum de nós quer nenhum problema, não é? Eu... Ah, e com isso Eu te darei Tchau Ai, meus elogios ao excelente chá Estou honrado, vossa graça Te vejo então Nos dê licença Quem que é esse maluco? Ah, se não é a jovem Laura E tio Zizalo Barea também É um prazer vê-lo, vossa graça Eu aprecio Tudo que eu continuo a fazer pelo meu pai Eles devem o conhecer É, mas Olha o quão tenso eles estão Não esperava ele aparecer aqui de todas as pessoas Esse é Duque Cain Líder da... De uma das quatro grandes casas E aquele que reina na cidade portuária de Ordis Sua autoridade se estende por toda a província de Lamar até o oeste Duque Cain Já foi mencionado antes Eu adoraria ficar e conversar por um tempo Mas o tema que assuntos urgentes me chamam Eu deixarei A outra oportunidade para nós nos encontrarmos no futuro próximo Mas por agora eu te dou adeus Te dou um tchau O que temos aqui? Vocês são a classe 7 da Academia Militar Tors, hã? Como você? Ah, só acontece... De ter um pequeno de tempo lendo sobre sua classe Não é um grupo ruim? Bom, bom Chega de conversa Vossa graça está esperando Nos dê licença Te vejo então, crianças Quem eram esses homens? Eles não pareciam soldados de um exército profissional Isso é uma certeza Eles pareciam saber sobre nossa classe Eu presumo que eles sejam Os guarda-costas pessoais Contratados por Duque Cain Pai Ah, não precisa se preocupar Entretanto, parece que eles finalmente começaram a agir A facção nobre começou a agir em segredo? Com certeza, pelo último mês Eles estiveram bem ativos Por trás de portas fechadas Não há dúvida de que Não há dúvida de que Estão tentando reafirmar sua união Tendo uma conferência Depois de conferência Por todo o país É claro, eu tenho certeza Que isso não é novidade Para o seu mais jovem Sua mais jovem colega Bem, é A divisão de inteligência Está na ponta dos pés Se perguntando Onde eles estão prestes a começar Um conflito de escala completa Com os reformistas Sério? Então é por isso Que é isso que eles estiveram fazendo Se mexendo por aí o tempo todo Mas desde que Duque Cain Basicamente é o líder da facção nobre Ah, ele é o líder da facção nobre Não é o pai do Dius Eu tenho certeza que não esperaria ele Vir todo o caminho até aqui em pessoa Nem eu Eles parecem estar planejando Uma conferência grande no futuro próximo Para ser atendida por todos os membros Da facção da nobreza O Duque veio até Todo o caminho até aqui Para insistir que eu atendesse Mas pai, você não é nem mesmo um membro Exatamente, minha senhorita Seu pai Manteve distância da facção Da mesma maneira Ele continuou Ele manteve o espaço Entre ele mesmo e os reformistas Preferindo se manter neutro Entretanto Eles estão convencidos De que todos aqueles Que deveriam pertencer A facção nobre E todos os nobres Deveriam pertencer A facção nobre Eu escutei que Estão sendo bem Obrigatórios Ao trazer esses nobres Que não apoiam Sua facção em seus Membros Seria o correto Em assumir que minha família Esteja envolvida nisso Eu temo que sim Houve vários desacordos Entre Duque Cain Ou Duque Albareia Deveria liderar As quatro grandes casas Mas eu espero Que nenhum iria trazer A mesma plataforma Para a mesa Juizes Se não se importa em perguntar Vocês conhecem Onde minha família Está nesse assunto Ah, não precisa se preocupar Sobre as alianças Sua família Lord Schwarzer É muito bem conhecido E como ainda mais Obstinado Um homem ainda mais Obstinado do que eu Não posso imaginar Que ele tenha Qualquer interesse Em apoiar Ações questionáveis De outros nobres Entendo Eu na verdade Estou um pouco Aliviado em escutar isso Espere um momento Talvez Haja um movimento Que possamos fazer Depois de tudo Eu temo Que eu terei que deixar Legrand de novo Em outra de minhas Pequenas viagens Me desculpe Pela Repentina partida Mas favor Cuide das coisas Em minha absenza Como desejar Meu senhor Pai Ah, bem Isso foi repentina Eu acredito Que agir rapidamente Eu acredito em agir Rapidamente Decisivamente Eu pretendo Estabelecer contato Com todos os nobres Que permaneceram neutros No conflito Faccional Então eu pretendo Então para prevenir Que eles sejam tomados Pelos métodos Coercivos Da facção nobre Ah Pai Um curso de ações Prudente Eu acho Nesse caso Eu ficaria feliz De ir com você Toval 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 O que você está fazendo aqui Ah, então você está aqui também Não perderia a chance De dar uma olhada Na sua majestade Do que caindo Você sabia que ele deixou Em uma limusine Que veio todo o caminho De Barea Hard Espere, então Não poderia ser Ela pertencia A família Albarea Bem Rufus Albarea Entrou nela Então É, eu diria que Provavelmente Não pude pedir Para um escort Para uma escortagem Mais classe De maior classe Então O Rufus Estava aqui Bem Ele é o herdeiro Da Casa Albarea Considerando Nosso visitante Não era nenhum outro Do que o Duque Cain Não é tão surpreendente Que Rufus Iria vir pegá-lo Mas eu sei Que você não veio aqui Somente para se voluntariar Acompanhar em minha viagem Bem Só acontece De que esses caras Aqui trouxeram Uma história bem curiosa Nós tivemos Confirmação De um monstro mecânico Aparecendo Nas rodovias Fora de Legrand É mesmo Eu acredito Que é a primeira vez Que um apareceu Desde A contra ofensiva Que o Sr. Calcius Lançou Dois anos atrás Isso mesmo Vindo a pensar nisso Foi a primeira vez Que nós Nos encontramos Não? Foi Com certeza Uma coincidência estranha Você Já tem Com algum dos outros Algum outro Foi encontrado na área Nada até então É somente Uma ideia Mas eu suspeito Que possa Ter algo Relacionado A uma diversão De atenção Eu concordo Talvez Talvez Ter você Vindo comigo Seja o melhor Curso de ações Depois de tudo Muito bem É o que eu gostaria De escutar Pai Soa como se houvesse Muito acontecendo Aqui mais do que Somente Facções Batendo cabeça Desculpe Não posso Dizer nada Com certeza ainda Mas se acabarmos Com o concreto Terei certeza De dizer a Sarah E ela irá Passar em frente Muito bem Aqui está O que tem Para vocês A tarde Golden Catch Chamando todos Os pescadores Poderiam Pegar a mim Um Elusivo Salmão dourado Me encontre No Aprizoque In Para mais detalhes Weaver Quando vocês Terminarem O que fizerem Para o dia Eu aprecio Que pudessem Ir para a guilda E Encherem os relatórios Eu deixaria Uma nota No balcão Dizendo a vocês Como fazer Nada muito difícil Entendido Deixe conosco Somente tenha certeza De trancar tudo Antes de partir A noite Mas alguém Pode estar entrando Para tomar conta Das coisas amanhã Entendido Tomaremos o melhor Dos cuidados Da guilda Em sua absência Eu gostaria Eu desejo a vocês Todos Bem em seus estudos Espero que irão Me perdoar Por partir Tão repentinamente Não se preocupe Pai Estou acostumada Com isso Obrigado de novo Por sua hospitalidade E por concordar Com o duelo Eu esperarei Pelo nosso próximo Encontro Assim como eu Você mostra Uma grande promessa Como espadachim Eu espero Eu espero Que continuará A se devotar A seus estudos E a treinar Ao lado de minha filha Estou honrado Senhor Em fato Eu espero Que todos vocês Olhem Além De seu pai E continuem A dar a ela Sua amizade E apoio Como um Pai Solteiro O fato De que eu ainda Tenho que escutar Histórias De um romance Sobre minha filha Me preocupa Pai Seria um prazer Ela certamente Parece popular Com as garotas Entretanto Eu rezo Que tenha Uma jornada Segura Obrigado Por tudo Que fez Por nós Beijo Vocês Depois Então Deem um olá Para Sarah Ah Ok Por que ele Sempre tem que ser Tão Honestamente Você tem um pai Incrível Livre Mente aberta Sem mencionar Incrivelmente Forte Tendo Tendo Encontrado Eu posso Ver Como você Cresceu Como fez Aham Linha está Certa Sabe Você é a Prova Viva De que Ótimos Pais Levam Ótimas Crianças Eu Suponho Que ter Alguém Como ele Como Na sua Vida Como modelo Naturalmente Levaria Para Grandeza Isso Não Não Estou Bro Depois de retornar para a guilda Para encher os relatórios O tempo do dia iria avançar E a noite e a história principal iria prosseguir Ok Ali então vai tá ela É você? Cindy Ei Cindy, o que atrás aqui? Ah, bom dia Não aconteceria ter visto Toval hoje, né? Eu vi, mas temo que ele atualmente Saiu da cidade Por causa de alguns negócios Entendo, você precisa de algo da guilda? Nada importante Bem, Toval nos deixou encarregado da guilda por hoje Ah é, estamos bem aqui Então somente peça a nós a se precisar de algo Isso mesmo, ajudar os outros É o que a guilda faz E é o que estamos aqui para também Para fazer também Se ele tá Laura, eu não poderia pedir para que me dasse o tempo Do meu bem Mas se insiste, então eu acho Eu espero que procurem Por luminous grass Para mim, você vê Ah Eu posso me lembrar de escutar de tal plantantes Eu assumo que Ela é bem conhecida aqui em Legrand Isso mesmo, é uma flor rara Que cresce Cercada Aqui ao redor do interior Ela tem um traço incomum De desabrochar somente em dias Insularados E somente quando o dia anterior Foi enevoado Certamente é incomum Acho que isso faria hoje o dia ideal Para encontrar alguma então Isso é correto E é por isso que eu fui Todo caminho até a guilda Para pedir a Toval Para me encontrar em algumas Mas Como vocês me informaram Ele não está aqui hoje Eu não realmente posso ir para a rodovia sozinha Por causa dos monstros Entretanto Então eu temo Estou perdido sobre o que fazer Então se importariam de Pegar algumas para mim? Claro Deixe conosco Sério, muito obrigado Eu tenho uma boa ideia Do porquê você a quer Mas permita-me perguntar Assumo que esteja planejando Fazer um amuleto Não é? Isso mesmo Um amuleto? Em Legrand Quando alguém que você Gosta Embarca em uma longa jornada É uma tradição Fazer um amuleto para eles Então você dá A esta pessoa Para levar com eles E supostamente Traz a eles Boa sorte Eu nunca escutei De tradições como essa É um costume Que vem em todo caminho De volta Da idade média É dito que ele começou Quando pessoas ofereceram Amuletos A membros do Eisen Reiter Conforme eles partiam Para distantes campos De batalha Fascinante Então como O Luminous Grass Costumava ser feito Esses amuletos Era ser feito Em esses amuletos Bem A maneira tradicional Coloca uma de suas pétalas No amuleto Ele mesmo Por causa de como A flor desabrocha Pessoas acreditam Que ela tem O poder Para limpar a névoa E por causa disso A flor veio a simbolizar A vitória Sobre o caos Uau Isso é bem profundo É na realidade Soa exatamente Como um amuleto Legal Na realidade não Cindy me deu um Bem antes de eu partir Para Thor Seria e Chloe Ambos me deram um também Eu espero Eu os guardo Em minha mesa Na academia Quando eu olho Para eles Me faz Me sentir um pouco Mais próxima de casa Elas são Eles são meus Mais preciosos Tesouros Estou feliz Que escuto Em ter você Falando isso Ela realmente Se importa com Laura Eu acho que podemos Assumir que sim De volta A Luminous Grass Entretanto Como exatamente Ela parece Se somente For a flor Com pétalas brancas Que crescem por aqui Seria mais fácil De encontrar Elas podem ser raras Mas deveríamos ser capazes De encontrar uma Se procurarmos Na Ebel Highway Eu escutei Que são encontradas Mais frequentemente Em altas elevações Particularmente Próximos A cliffs E coisas do tipo Barrancos Bem com essa quantidade De informações Deveríamos ser capazes De encontrar uma Vamos começar A busca Enquanto ainda A luz É hora De poder de flor Muito obrigado Boa sorte Marando Marando Malando Eu estou começando A me enrolar Tudo com as palavras Então ali tem alguém Vamos ver Quem que é o maninho Que está ali Uma pescadora Eu deveria ser Quem pegar O peixe mais ilusivo Me pergunto Qual o gosto dele Baba Eu simplesmente Não posso esperar Para descobrir Ok Beleza Então Ok lá Está ela Um girassol Não Não Girassol Não tem nada a ver Com girassol Caralho Na Disney Caramba Que flores lindas Detalhe Faz oito horas Da noite Elas parecem Tão limpas E brancas Essas são Luminous grass Elas são Ainda pode ver As Gotas Nelas Sei lá A luz do sol Brilhando através Dessas gotas Faz a flor brilhar Hum Elas são Tão brilhantes Aqui Me permita Muito bem Muito bem Deveríamos dar uma olhada Em Cindy Voltar a Cindy Certo Não perder Vamos não perder O tempo Vamos 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 Então isso aí muito Essa mulher muito provavelmente Tem a ver com a Quest obrigatória Que a gente vai ter que fazer A gente mata ele em hit básico Ok Cá está Bem vindo de volta Senhorita Laura Eu vejo que você foi capaz De encontrar alguns Luminous grass Isso eu fiz A questão Muito obrigado Agora tudo que resta É ter certeza Que as pétalas Não irão apodrecer Eu vejo que está Não irá perder tempo Você tem um homem Especial em mente Não é? Eu espero que ele retorne Seus sentimentos Por favor Não entenda errado Senhorita Laura Eu posso estar pensando Em um homem Mas não é um significado Especial para esses sentimentos Somente estou fazendo isso Com maneira de oferecer Minha gratidão para ele Sua gratidão? Posso perguntar Para o que está agradecendo? Bem Você vê Série e eu Estávamos na rodovia Não muito tempo atrás Mas de alguma maneira Acabamos Distantes de uma das lâmpadas E é somente vocês dois Lá fora sozinhos Parece perigoso E foi Como podem imaginar Estávamos cercados de monstros Entretanto Um dos discípulos Da escola Arceide Aconteceu De estar passando E nos salvou De nosso problema E nos escortou Ambas de voltas Para a cidade Mas assim que retornamos Ele partiu Para o saguão De treino Para voltar Para voltar ao seu treino E no fim Então você decidiu Para ele entretanto Nem mesmo pouco Coração de uma madame Possui muitos segredos Ah sim Isso me lembra Eu tenho que Propriamente agradecê-los Pela ajuda Então tomem isso Fairy Brute Você fez você mesmo Eu fiz Não é algum tipo De amuleto É simplesmente Coloquei meu coração E fazê-lo É tudo Eu não fui capaz De fazer um Para todos Mas espero Que seja útil Em sua jornada Ah é tão fofo Muito obrigado Fairy Brute Prevents confusion Speed é de FTS Interessante É com mais EP Eu acho que é melhor Mas né Ok Bem Ah Tá Então eu tenho que ir Para lá Para a gente pegar A quest do peixe Hmm Quest do peixe Não é Mas bem Eu vou estar parando O vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Dando aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Da sua timeline Do YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí Então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto